Bom galera, que acaba o número aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de RockTig E galera, hoje estou aqui com a presença do Nitro Porque como vocês podem ver, ele já tá fazendo aí o seu carrinho de ricão Porque a gente vai fazer aqui os carros mais ricos do RockTig Ou seja, com os itens mais caros que temos aí no jogo Ao que eu nunca fiz, eu estou fazendo aqui graças ao nosso ricão Nitro Aqui que está do meu lado E a gente vai jogar uma casual ainda assim Então, só vamos né galera, espero que vocês gostem Lembrando, não se esqueça aqui do like, de se inscrever E vocês podem comprar o item de RockTig na loja Loga Lá usando o quadro cabem, vocês ganham 6% de desconto Além de ajudar bastante canal E, bom, vamos aqui fazer o carrinho Eu estou aqui com o Octane Para a galera que está meio desatualizada aí Tipo, para saber quais são os carros mais caros e tal atualmente Pelo menos, tipo, o carro mais caro Temos ainda aí o Octane branco na frente Que eu acho que está custando 60K, 70K, por aí Eu não lembro quantas cases exatamente está custando Eu sei que é o mais caro atualmente A cor branca desse carrinho aqui que é o Octane Vendo aqui para os BMs O BM mais caro atualmente É o Dissolver Se eu me engano ele está tipo umas 28K E ele não tem versões pintadas Deixa eu pegar ele aqui Cadê? Dissolver Aqui é esse BM bonitinho aqui A galera gosta bastante dele E, bom, aqui a animação dele e tal Bonitinho Tem uma galera que gosta bastante dele É... Bom, passando aqui para as cores Eu vou deixar ele De uma cor Esse amarelo aqui que parece um dourado Ó, fica bonitinho E um preto Ou não? Deixa eu deixar um preto, vai Só para não ficar da mesma cor que o branco Ah, aqui nesse time aqui Eu vou deixar esse azul com um branco Não, fica feio Deixar preto também Ou vou deixar esse branco agora Assim, vou deixar assim Mas no time laranja fica mais bonito Roda mais cara do jogo É a famosa, né? É... Alpha Aqui Olha que coisinha Nunca joguei com ela Primeira vez, só vamos, né? Na questão aqui do boost O boost mais caro do jogo Também é o boost da Alpha Que eu estou tentando achar aqui Cadê o boost da Alpha? Aqui, está em primeiro Olha só Esse aqui custa quanto? Você sabe aí quanto está custando atualmente Ou nitro ou não? Olha, esse boost aí Está entre umas 2 mil keys Oi? Aqui, eu estou vendo que no RL Insider Está 1.850 Até 2 mil Está pego E a roda, está quanto? 900 a 1.000 Chapéuzinho? 160 a 170 Bem baixo Ah, mas tem um chapéu que custa mais caro Que o nosso famoso Alpha Cap É o nosso famoso aqui também É outro famoso Só estamos com os itens famosos aqui É o nosso White Hat Olha só Monitor que ele tinha conseguido um Tem até um vídeo aí mostrando ele e tudo mais Bem antigo aí Na época que eu gravei o vídeo Acho que ele valia mais 7 mil keys Não tenho certeza Hoje em dia ele vale quanto, nitro? Que ele caiu um pouquinho Não tem nem preço Não tem ainda? Vixe Ah, então deve estar, sei lá 4 mil Chute Não Eu chutaria umas 2 mil keys 2 mil? É um dos itens mais caros do jogo Na antena aqui temos a beta Olha Nuggets aqui, ó Beleza A antena mais cara aqui Deve estar aí 80 keys 50? 71 ou 80 É, bem caro Para uma antena ainda E de explosão de gol A mais cara, galera É a Duelo de Dragões Que está aí cerca de 40 keys atualmente E De rastro Rastro pelo menos Sei lá É tudo tipo uma key Não tem o mais caro aqui Literalmente Ah, tem o mais caro sim Na verdade Tem? Qual que é? Sabe o equalizador? Ah Ali lá Tá 4 a 6 keys É o mais caro É o que? Eu tenho ele Eu acho Calma Mas é branco Ah Eu infelizmente é O único rastro Que vai ficar faltando É a vida Mas Bom, vou colocar aqui Um combino com o meu carro Olha Isso aqui fica Combina Beleza Vou deixar ele É Bom, aqui temos o carrinho Já na questão aqui do banner Eu vou colocar Qualquer um Eu vou colocar Sei lá Isso aqui De peninhas E aqui da borda de avatar Eu vou colocar Deixa eu ver Vou colocar isso aqui Da coroa Olha que top Esse aqui da coroa Vocês conseguem no fan rewards Galera Pra quem não sabe Agora sim, mano Não, olha o meu carro Olha o carro do Nitro Foi rico Nitro patricidando aqui tudo É a vida E bom Só vamos aí Pra casal E só bora Vamos lá Mano, vai ser engraçado Se a gente tiver uma reação Ah, a gente não caiu no time adversário Véi A gente caiu no time azul Meu carro tá verde aqui Fica mó bonito se fosse um laranja Tá ligado? Meu, tá roxo Tá roxo? É, roxo é bonito também Ó, o Nitro começou já a fazer uma defesa É, comecei muito bom Não jogo faz tempo, viu? Só falando mesmo Não, mas Olha como tá Nossa, essa coisa mais linda, véi Tá pega O negócio é aqui, ô Nitro Não é nem jogar É mostrar esse carro aqui Que eu só vou jogar com ele Essa partida só Pois é tudo do Nitro Novamente Nitro é patrocinado Pelos desenvolvedores desse jogo É impressionante Nossa O cara jogou em cima de mim Valeu, cara Explosão de gol aí, galera Calculado O que que aconteceu? Será que carro assim Dá mais habilidade nesse caso? Ô, louco Dockzinho padrão, véi Vai lá Um dos carinhas dele do console Ô, Nitro Cadê sua tagzinha de moderador, mano? Melhor não usar, né? Já tô usando 50 itens É verdade Vai deixar os caras em choque O cara vai derrubar o servidor A qualquer momento que ele quiser Pior que tem compra Vai lá, Nitro Vai na bola O Nitro falou Vai dar ruim, acaso Porque, tipo Ih, explodiu o cara sem querer Porque a última vez Que ele jogou esse jogo Tipo, faz muito tempo Tirando aquela gravação que ele participou Que ele try hard Do horrores, mano Literalmente Ganhou o time ali No try hard puro Ih, os caras erraram aqui E eu errei também O que, mano? É, não errou Ih, o cara quitou É o psicológico dos caras Só pode Eu errei Eu errei Eu errei, mas não errei, mano Olha o hit que eu dei na bola Que bizarro O cara passou embaixo da bola Meu Deus Acabou Tamo contra o bot É Tem alguém entrando Provavelmente Pode ser Porque A partida tá aqui ainda? Sim É Pelo jeito A partida não quer acabar, não Ah, não Entrou Entrou, cara É, é console também Quero ver a reação, pô É, não vai dar Tudo console, mano Que triste Boa, Nitro Fazer Ah Travessão, mano Que eu acerto Ô, Nitro Eu tava afim de pegar outra partida, mano Ah, eu tô, mano Tá muito Beleza, galera A gente vai pegar Porque, mano Os caras quitaram Os que tava jogando no começo Agora entrou o CHZ Só que a gente tá Tem um bot aí no time dele Então O legal é ter tipo Duas pessoas assim Então vamos pra uma nova partida Pô, ele é pra ele Só pegar essa bolinha aqui Que desceu Ah, o cara quitou Acabou a partida Acabou A gente precisou nem quitar, mano Acabou É, beleza GG Bora lá Ó, pegamos dois carinhas do PC Estão sem fotos Por que estão sem foto, véi? Sem jogo é bugado Todo bugado o jogo Ó, alguém aqui Kick off Toda partida que eu entro Pelo menos tem uma pessoa Sem foto É Às vezes acontece isso É bizarro Não, vai dar pra eu pegar Essa bola, não Tirei aqui Ó, joguei no meio, hein, Nitro Faz seu bolão E fez, ó Ó, mas era o golzinho do Nitro Nossa, fiz assistência ali Já pegou, mano Nice Vai lá, Nitro Toda sua, mano Vou pegar aqui o buchizinho Pegar aqui pra soltar o alvo É, errei E aí, galera Vocês que, tipo É, a galera que quer jogar com esses itens e tal Vocês podem usar, por exemplo O, o Alphaconsoli No Alphaconsoli Vocês conseguem colocar os itens visualmente pra vocês E E eu recomendo Inclusive sou desenvolvedor do Alphaconsoli, meu Só falando aí É verdade O Nitro virou desenvolvedor do Alphaconsoli, ó Tipo Os itens que a gente tá usando aqui Não são Não é nada meu Até porque eu não sou rico Nem nada Mas Nem BM ultimamente eu tenho nesse jogo Não sei se vocês viram Eu só tenho, tipo A Heat Wave de BM Só Bastante É mais bonita, na minha opinião É É mais bonita E caiu bastante, né Tava valendo o que? Sim Tava bem caro Atualmente valendo basicamente nada Acho que tava umas 10 case Eu vi que quando saiu Tava umas 40 Nossa, tava mais Ah Consegui fazer isso assim Entrou, pelo menos Mano, eu travei Olha o Nitro pra trás ali, ó Olha isso, mano Deixou o bike pra trás depois Quase foi um low drag Já foi um dunk A gente tem que boostar um ceiling Olha lá, Nitro Ai Ih, o kite explodiu, hein Ele vai fazer o gol, eu acho Acho que eu vou chegar lá Ele vai errar Eu defendi, eu cheguei antes Boa, Nitro A Nitro fala que não joga Esse jogo faz maior tempo Mas joga maior bem Aonde que eu jogo bem? Se não é, tá errando nada Não tá errando uma bola Não Já aqui no canto, cara Ele tá de endo Nossa, eu jogava demais de endo Tá doendo Uma piada boa, hein Essa eu nunca tinha escutado Essa é nova Foi a ebooks que fez ainda uma vez Nossa, eu não lembro Da ebooks falando isso Ih, o cara passou ali Vai aqui pra parede Eu não tenho muito boost Não vai dar certo isso É Boa, Nitro Salvou, mano Eu não ia pegar, não Eu errei em seguida Eu acho que eu não ia encostar Pelo menos Oxi Nice Oxi O quê? Não entendi isso, cara, não Eu não vi como foi o gol Eles ficaram chutando umas duas vezes ali Ah Ah, normal isso Às vezes acontece Ó, tá vindo aqui Vou dominar Levar aqui pra parede Ah lá Ah, o cara não deixou, mano Dominar pra outro lado agora Vamos lá Peguei o boostzinho Ela saiu da parede Então já lascou O cara foi junto Ih, eu toquei para o cara Ih, eu fui Mouse Vou tirar, tá? Tá bom, então Não, vamos fazer team play Vai, Nitro Pega a bolinha aí, mano Team play comigo Complicado Você quase conseguiu naquela hora Ah, agora eu não defendi Ó os caras se reagindo, mano 3x1 O cara chutou Não, o cara chutou muito bem Eu não tinha como defender aquilo ali, não O cara chutou, ó Alto Tirou bem de mim Vai encostar? Ó, encostou Vou pegar aqui Explodi ele sem querer Ele entrou na frente Vou te dar de vez Que a galera me explora Sem querer também Que eu acabo entrando Na frente Às vezes Às vezes Fiquei pra ir na bola Nossa, eu cheguei Meu Deus Ó Bolinha aqui Ah Hum Eu não peguei Se eu tivesse um pouquinho mais de boost Cara, eu tinha pego o ceiling Mas acabou o meu boost Na hora que eu fui descer O cara acabou quitando o GC Ah, acabou a partida GG Só o GC Pensei que ele fosse o Grand Team Ah não É porque é o jeito que você lê ali Aham É engraçado Deve ter bugado alguma coisa Olha, ganhei o board Bora lá Ih, tá procurando partida, cara Oxi Vai entrar A gente vai entrar em outra partida, é isso? Oxi A gente vazou de uma partida Peraí, peraí Outra Que é esse jogo? É, as vezes o cara Oxi, mano Jogo, que é isso? Beleza Coisas bizarras, né? Ok, né, jogo Foi, claro que é isso aqui A gente vai ligar Concentário Com population Me jogo Come Tomas Vamos lá omnibilar